Olá meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo sobre impressora 3D. Hoje, nesse episódio, eu vou mostrar para vocês a impressão de peças funcionais, ferramentas que vão facilitar o nosso dia a dia, seja no nosso trabalho ou na aplicação do seu hobby. Mas antes de continuar, eu quero deixar dois recadinhos importantes. O primeiro deles, inscreva-se no canal e deixe seu like, assim fortalece a nossa comunidade. 80% das pessoas que passam por aqui não estão se inscrevendo. E o segundo recadinho, o PLA utilizado para impressão das peças foi o PLA da 3D Prime. Eu utilizei o cinza Nintendo, que é uma cor muito bonita, uma cor muito bacana. Então, se você quer adquirir esse filamento, acesse lá o site da 3D Prime, você vai ver a variedade de filamentos que eles disponibilizam para vocês. E uma coisa bacana, utilizem o cupom de desconto WMB3DPrime, aí assim você economiza uma grana. Legal pessoal, recadinhos dados, vamos conferir o vídeo? Tchau. 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 Pessoal pessoal. Tchau. E aí o que acharam do vídeo? Muito legal né? Essa peça eletrônica aqui, é um S que deram o modelo? Simplesmente foi um pretexto para mostrar para vocês a impressão das peças funcionais. Para quem já viu, essa chave inglesa aqui, é uma velha conhecida aqui do canal. Eu imprimi ela e como vocês podem ver o mecanismo já sai funcionando. Muita gente questiona se isso é possível ou não Por esse motivo Eu resolvi imprimir essa outra aqui Olha só pessoal A qualidade dessa impressão As duas ficaram muito show Ficaram perfeitas E essa aqui, por sua vez, também está funcionando Olha só que legal Então pessoal, essa aqui é uma peça Que você não vai utilizar para um serviço pesado Mas como vocês puderam ver Ela me auxiliou legal aqui no vídeo Ficou uma peça muito bacana Além de uma peça interessante Que funciona seu mecanismo E sai impressa de uma vez só É uma peça muito bonita A plataforma Jack É um dos vídeos mais vistos aqui do meu canal E ela também sai impressa toda de uma vez só Se você quiser ver a impressão dessa peça Eu vou deixar linkado no card aqui em cima Olha só que fantástica essa plataforminha E o mais legal de tudo Que ela sai impressa de uma vez só Você não precisa fazer montagem posterior Muito show né galera Muito legal Eu sou apaixonado por essa peça aqui Outra peça muito bacana Que vai me auxiliar aqui nos vídeos do canal Vai ser esse tripé Ele é muito bacana Ele é muito funcional E permite aí fazer Várias combinações aí De posição de câmera Vai ser muito legal utilizar esse tripé aqui no canal Pessoal Os parafusos que eu utilizei Para montagem do tripé Eu vou deixar a dimensão deles Aqui na descrição Beleza? Como vocês puderam acompanhar aí O time lapse da impressão Ele é uma peça Impressa de uma única vez E ele sai praticamente pronto Da impressora É só colocar três parafusos aqui E tudo já está funcionando Diga-se pessoal Se não ficou perfeita essa impressão Não ficou legal? Olha só a qualidade desse material Muito legal Muito show Muito legal esse tripé aqui Vai ser de grande serventia aqui para o canal E outra peça fantástica É essa morsa Que aqui no sul nós chamamos de morsa Se aí no seu estado vocês conhecem Por outro nome Deixem aí na descrição Vamos compartilhar aí conhecimento E difundir a cultura aí do nosso país Por todos os cantos Pessoal As três peças O tripé A morsa E a chave inglesa Eu imprimi todas com o mesmo parâmetro Com 20% de enfio E duas paredes de shell Esse material aqui é PLA Como você já sabe Olha só pessoal Que fantástico E essa impressão aqui Ficou muito show Uma qualidade assim Excepcional Deixa eu mostrar para vocês aqui A capacidade que a impressora tem De fazer pequenos detalhes Olha só pessoal Imprimei até as ranhuras aqui Da nossa morsa Olha só A precisão dessa impressão Ficou muito legal pessoal Ficou muito show Inquestionável a qualidade desse material E como vocês viram aí no vídeo Vai ser de grande utilidade Aqui na minha bancada De experiências Olha só pessoal Que legal O acabamento dessa impressão Os parafusos utilizados nessa morsa Foi um M5 por 25 E aqui é um M8 por 80 Eu vou deixar na descrição Então pessoal Chegamos ao final de mais um vídeo A ideia foi mostrar para vocês A impressão de peças funcionais Que podem ser usadas No nosso dia a dia Nas nossas atividades Como eu já falei para vocês A solda ali no ESC Foi só um pretexto Para contar essa história Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez O PLA utilizado para impressão das peças Foi o PLA da 3D Prime O nome dessa cor é o cinza Nintendo Então se você quer adquirir É só entrar lá e comprar Essa cor aqui é fantástica As impressões ficaram Ficaram muito bonitas Ficaram muito boas Uma qualidade ótima Pessoal Um recadinho importantíssimo Se esse vídeo atingir Um número alto de likes No próximo vídeo eu vou trazer A pintura desse Pokémon Esse Pokémon aqui é o Tiranitar Então se você gostou desse vídeo Deixe seu like Inscreva-se aqui no canal E no próximo episódio Nós vamos pintar essa peça aqui É um desafio para mim Porque eu não sei pintar Essa vai ser a primeira peça Que eu vou estar pintando Então pessoal Mais uma vez Gostaram desse vídeo Querem ver esse Tiranitar pintado Inscreva-se no canal Deixe seu like E nos vemos lá Um grande abraço E até mais Tiranitar Tiranitar Tiranitar